Bom dia pessoal, e aí tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Sou o Marcílio Fernandes do canal Criações Fernandes e hoje vou estar trazendo mais um vídeo para vocês, beleza? Hoje eu vim olhar minha plantação, né? Frutífera, como de costume sempre venho, né? E ao chegar tive uma boa surpresa, né? Um caixinho de banana madrucendo e eu vou mostrar aqui para vocês e vou mostrar como que tá minha plantação, beleza? Então acompanha o vídeo aí que eu vou mostrar para vocês. Tá tudo verdinho, né? Graças a Deus e ali está, né? Tem algumas bananas já madrucendo e eu vou levar para a gente comer, né? A gente não planta muito, né? Para vender, a gente planta só para o consumo, né? Porque nesse tempo em diante, aqui no sertão da Paraíba, a gente precisa aguar as bananeiras, né? Por conta que agora começa o período da seca, né? Aí o solo vai ficando muito seco e a gente precisa aguar para que as plantas não morram, né? Esse daí, pessoal, já está madrucendo, como vocês estão vendo. E tem outro ali, não sei se vai dar para vocês verem, ali para dentro ali, que também está madrucendo já, né? Ele está por dentro das folhas das bananeiras, acho que não dá para ver direito, mas ele já tem umas bananas em cima madrucendo. Eu vou tirar para mim levar para casa. Tem outros cachos também, né? Está safrejando bastante, né? Essa banana que eu mostrei aqui para vocês é da prata, né? Esse que está madrucendo é banana prata, né? Tem outros aqui, né? Tem a banana pão, que o pessoal chama, né? Banana babona, banana da terra, tem vários nomes para ela, né? Está safrejando bastante, né? Aqui também é a prata, né? A prata nanica. O pezinho de mamão começando a florir. Goiabas. Então eu vou entrar aqui para dentro e vou mostrar direito para vocês. Pé de caju está florindo bastante, muito lindo. Aí, pessoal, já colhi as bananas, né? Os cachos de bananas. Como vocês podem ver, já está madrucendo, né? Essa penca quase toda aqui. O passarinho já começou a comer uma, né? Mas muito lindo os cachos, né? Fala aí o que vocês acharam. Das minhas frutíferas e dessa colheita de hoje, né? Graças a Deus, muito boa, né? Graças a Deus. Então é isso, né? Quando a gente planta e tem bons resultados, né? A gente só tem a agradecer a Deus, né? Muito bom mesmo. Esse outro aqui também está madrucendo já também, ó. Está ficando todo amarelo, né? Mudando a cor. O passarinho já começou a furar essa outra aqui também. Mas, como vocês podem ver, né? São dois cachos de bananas muitos lindos, né? Muito lindos. Aí, eram pesados, né? Achei um pouco pesados. Então, eu fui em casa e trouxe minha S11 aqui para mim poder levar esses dois cachos de banana, né? E para mim levar nos braços ia ser um pouco cansativo. E aqui na S11 é mais fácil de a gente levar. O peso fica menos, né? Vamos carregar ela aqui para a gente levar. Vamos lá. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje é isso. Espero que vocês gostem. Deixem aquele joinha para estar fortalecendo o nosso trabalho. Acompanhem sempre o Criações Fernandes aí, beleza? Fiquem todos com Deus. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.